Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje 17 de 6 de 2023, são agora 17h07 da tarde, estamos chegando aqui na cidade de Picos, acho que aqui é centro-sul, centro-sul do estado, em Piauí. O município ficou por mais de 78 mil habitantes. Aqui na entrada da cidade, aqui a gente está sentindo Marcolândia, sentindo Pernambuco, estou indo para Pernambuco vazio, saí lá de Teresina hoje, era meio-dia, mais ou menos, meu Deus, meu Deus, também para Pernambuco vazio. Aqui na entrada tem uma rede de atacado, famosa, acho que todo mundo conhece a gente. E a cidade, a BR-316 aqui, ela corta a cidade por fora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa rotatória aqui nunca foi boa, sempre foi toda esclampada. E aí 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 Já precisei E lá noкоção do lugar, rapaz. Vamos pro Itaú aqui da cidade, é bem pertinho aqui da BR. E aí eu fui andando. Negócio de 1km e meio da BR Que é comum ver assim, motoqueiro sem capacete O que vocês estão vendo aí Perigoso, né? Mas eles têm ciência disso Também é contar com criança essas coisas Que o camarada vai cair, ele bota a mão no chão Ele rola pra não se arranhar muito Ele tenta se esquivar do prejuízo A criança não tem essa malícia Atenção, cidadãos de Pipes Quem puder, quem assiste o vídeo Comentar aí Fale sobre sua cidade, ponto turístico, alguma coisa Inclusive já fiz até vídeo aqui da cidade Mas talvez dessa vez a imagem ficará melhor Vamos pro filme A principal atividade econômica e tudo mais Aqui a principal atividade econômica é a pecuária Criação de gado E aí E aí Agora é uma cidade enorme pessoal Acho que vai dar uns 20 minutos de vídeo A cidade não é pequena não A gente tá cruzando ela Vou andar nela mesmo Vai dar lugar uma pausada aí 5 dias O banco que eu fui Ele fica nessa entrada aqui à direita O banco que eu fui Esse canteiro vai até a saída de lá Do outro lado Fiquei conversando uma vez com Um senhor, um indústio A outra vez que eu fiz vídeo aqui O vídeo daqui Ele falou que Era pra ser a capital do Piauí Mas por causa de De Interesse Não sei se eu vi Interesse político Não lembro O que ele falou Aí ficou sendo Teresina Mas que Picos É uma cidade muito mais antiga Do que Teresina Isso foi o que eu escutei dele Isso foi o que eu escutei dele Eu não sei se é verdade isso Eu não sei a história da cidade que eu moro Se for verdade e alguém souber alguma coisa Fala aí nos comentários Agora aqui é uma cidade bonita Clima gostoso Eita Uma PRF ali Tá cheio de gente Do atalho Andando com o menino Na moto Sem capacete Se ela pegar Misericórdia Procurou É a mesma coisa Se eu voltar a ser cinto Obrigado Onde se eu 들어오 e a ser cinto Com a ser cinto Um Eu E aí 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 E quem for daqui, aliás, quem mora aqui, quem for descendente da cidade de Arco Verde, Pernambuco, amanhã, provavelmente, eu vou estar passando lá. À tarde, espero que não esteja escuro ainda. Amanhã eu vou estar passando lá e vou estar fazendo vídeo de Arco Verde. Na cidade de Dona Mira. Minha vizinha me ligou demais, conheço ela desde o que eu namorava com minha esposa. Conheço ela e a família dela todinha. E aí E aí Vamos lá. Deu aqui na minha frente do nada, velho. Puxi. O cara bate no caba desse e é uma resenha aqui, misericórdia. Tá seco. Pergunta logo se o cara tá seco. Puta merda. Puxa aqui à direita. A esquerda eu já dormi. Já dormi nesse da direita aí também. Aí eu dormi obrigado, né? O dia que eu dormi aí foi no dia que o carro... ...eu tenho problema mecânico. Isso num sábado. Tem duas horas da tarde. Quando é que eu vou achar mecânico? Pra mexer num caminhão carregado. Vim trem carregado. E aí sábado, domingo, segunda. Vim sair na terça. Era 10 horas da manhã. Se na época eu já tivesse o canal, eu tinha feito o vídeo da cidade. E dava pra fazer o vídeo da cidade. Apesar que eu sou muito boca aberta. Eu digo isso, mas quando eu tô nos cantacinhos presos... ...eu não tenho coragem de sair, não. Porque eu sou cirmário. E vergonha também de mostrar os cantacinhos no celular. Vem ter o filme Nova Mutu. Nova Mutu eu dei uma voltinha lá na cidade pra mostrar um pouco. Eu não fui pra longe, não. Mas mostrei alguma coisa. Inclusive, o pessoal gostou bastante. Quebra tudo, Danilo. Passar uma cegunha aí e baixar demais, ela fica. Fica feita uma gangorra aí. Se não empenar o chassi dela, fica feita uma gangorra. Empenar é certeza, né? Agora... Muito alta ali. Tá errado. Olha o que eu falei, ó. 16 minutos de vídeo. Vê se eu passo esse trecho aqui, que daqui a pouco escurece. E pra rodar de noite, eu não sou muito fã não. De noite, todo gato é pardo. Vê se eu tava rodando feito ontem mesmo. Tive que estincar um pouquinho ontem. Por causa do cliente abençoado. Quando foi... Tá faltando uns 45 quilômetros, mais ou menos. Pra eu chegar no cliente. Tava na parte da duplicação da BR já. Eu já tava na parte duplicada. Aqui na presença de 16. Chegando em Teresina. Isso era umas... 10 horas da noite. 9 e meia pra 10 horas da noite. Na hora que eu tava voltando de lado do... Do Bob na LS. Não sei o que ia acontecer. Não sei se o cara deu um cochilo. Não sei se ele tava mexendo o celular. De repente, ele virou o volante pro meu lado. Eu peguei... Pulei pra picha pra ele não bater. Pulei pra banqueta pra ele não bater. E minha sorte é que tinha banqueta, viu? Uma banqueta bem mais larga que essa aqui. Mas se não fosse isso... Ele tinha a base de milso. Quebrei, freiei, buzinei. Ele voltou de repente. E balançou o conjunto. No que ele balançou, ele freou. Cantando. Eu achava que vinha atrás dele. Não sei como não bater atrás dele. Depois ele continuou devagarzinho. E eu peguei e fui embora. O misericórdia. Mas eu detesto ao da noite por causa disso. A noite todo gato é pardo. Não é muito ruim. Pode acontecer até comigo. Dá uma cochilada, um vacilo. Deus quiser, Deus quiser. Amanhã de tarde, no final da tarde ou de noite eu tô em casa. Se Deus permitir. Independente do horário que eu vou ser liberado. É, pessoal. Terminando a saída aqui. Saída da cidade de Pico. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal de Pico, não se esqueça. Comenta aí sobre sua cidade. Direto da BR-316. município de Pico, de Piauí. Abraço a todos e fiquem com Deus. Ayrарho a todos e fiquem com Deus. E aí Obrigado.